Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, para uma reflexão com o intuito de levar qualidade para a sua vida. Espero que você esteja gostando e que você tenha se lembrado de já se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. É uma oportunidade única, eu só realizo esse congresso a cada dois anos e você vai ter conteúdos com potencial de transformar e curar a sua vida. É só se inscrever aí na tela ou na descrição do vídeo para que você possa usufruir dessa oportunidade única. Mas vamos para a sacada de hoje. É o seguinte, certa vez uma criança me disse que a atitude é quando decidimos fazer o que tem de ser feito. Simples assim. Eu te convido agora a tomar uma nova atitude e fazer o que tem de ser feito na sua vida. Surpreenda e surpreenda-se. Olha gente, a vida é uma caixinha de surpresas na verdade. As pessoas muitas vezes acham que uma pessoa feliz é uma pessoa que vive sempre alegre, que nada de ruim acontece com ela. Não é bem assim. Todo mundo nessa vida tem desafios. A grande diferença entre as pessoas é como você lida com os desafios. É a sua atitude perante os desafios. Então eu pergunto para você, você é daquelas pessoas que vivem sempre a reclamar da vida, vive sempre a se queixar da vida, vive sempre a se colocar no lugar de coitadinho, de coitadinha, a ser a eterna vítima das circunstâncias ou você está aprendendo com as suas experiências? Porque isso é o que diferencia, gente. grandes líderes políticos e espirituais da humanidade, eles passaram por desafios gigantescos. Dá uma olhada nas biografias desses grandes homens que mudaram a humanidade. Então eles poderiam ter optado de ficar ali resmungando, se martirizando, se culpando, enfim. Mas eles decidiram superar os desafios e mudar o mundo a partir da sua própria experiência. Então é isso, o trabalho que nós fazemos é exatamente no intuito de convidar você a assumir esse papel. Ou seja, a ter uma nova atitude perante a vida. E aí quando você tem uma nova atitude perante a vida, você pode surpreender o mundo. E você pode surpreender inclusive a você mesmo, a você mesma, no momento que você decide não mais repetir aqueles padrões viciados de pensamentos tóxicos, de pensamentos que levam você para baixo, que ficam ali sempre criando empecilhos, ou seja, lhe colocando sempre num patamar de inferioridade que isso na verdade é uma criação da sua cabeça. No momento que a gente opta em ter uma atitude positiva, uma atitude proativa, o nosso corpo nos acompanha e as coisas começam a tomar um novo rumo na nossa vida. Então essa é a sacada quântica de hoje, eu quero que você reflita sobre isso, se coloque num novo patamar e tenha novas atitudes para que a sua vida tenha também um novo significado. Se gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo. E lembre aí de se cadastrar, se inscrever no 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais e você terá conteúdos para você e para a sua família realmente com o potencial de curar e transformar a sua vida. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá, tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea. E estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova a saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o Dr. Laíri Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, com o André Lima, o Dr. Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês. E certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.